Jesus Cristo é o mês de ontem e hoje, eternamente. Vem cá mulher, quando você veio a joelhão aqui, o Senhor me disse, eu dê a ela, filhos, Ele te deu, é só agradecer a Ele, está bem, Ele te deu, chama a Ele, glória ao Senhor, eu sei, Deus vai vos engrandecer muito, segura na mão dEle, vocês também serão grandes pilares da obra de Deus aqui, meu irmão tem uma esposa que ama muitas coisas de Deus, minha irmã tem um marido muito humilde e muito compreensível e também muito paciente, eu oro por vocês, Deus vai visitar a vocês e essa mulher conceberá e dará-te vivo, pelo Espírito de Deus e Deus abençoa as vossas finanças, abençoa o vosso trabalho, os seus projetos, onde eu vim para a televisão e rádio, que há crises, mas nunca chegarão a vocês, nada vos faltará, ouviu o Senhor dizer a mim assim, os filhos dos leões passam fome e necessitam, mas aqueles que buscam a Ele, bem nenhum lhes faltará, e vocês buscaram a Ele, e bem nenhum vos faltará. Obrigado, Pai, recebam a graça, recebam a graça, vão, estão abençoados. Jesus Cristo é o mês, ontem, hoje, eternamente.